Forno elétrico Fischer 44 litros Grill Autolimpante Branco Um dos fornos mais vendidos da categoria, o Fischer Grill 16 é o item que faltava na sua cozinha. Possui design arrojado e inovador, com frontal em termoplástico branco, abertura ergonômica e corpo interno autolimpante. O Fischer Grill 16 ainda inclui luz interna, dourador, timer de 0 a 2 horas e termostato para assar, dourar, tostar e gratinar os alimentos, deixando-os muito mais saborosos e apetitosos. Dê asas à sua criatividade com o forno elétrico Fischer 44 litros Grill Autolimpante Branco. Encontre esta e outras ofertas na loja mais próxima de você ou pelo site, acessando do seu notebook ou smartphone. Boas compras! Querish. Gente Nossa.